É um caranguejo de mentira. O verdadeiro quer nos enganar enquanto ele... Pega nossos tesouros! Ele pegou a Naima! Venham me pegar Salva o plano pra te alcançar Ninguém vai me agarrar Em um minuto vamos se alcançar Venham me pegar Hoje não! Eu dou um escapulir Quero ver se vão conseguir Não me pegam, não, não, não me pegam Essa é minha diversão Eu adoro uma perseguição Não me pegam, não, não Eu sou ágil Ou eu corro, ou eu nado Ou eu pulo, animado Eu posso até ficar mais horrível Que era? Venham me pegar Você pode ir com ele Só falta o plano pra te alcançar Nós vamos conseguir Ninguém vai me agarrar Vamos! Em um minuto vamos se alcançar Venham me pegar Espera! Quase! Peguei você! Uhul!